Fala galera, boa de luta, fala galera, boa de viagem, sejam bem-vindos ao nosso canal novamente. Hoje eu trouxe um vídeo pra vocês que é uma relíquia, tá? Pros mais antigos, vocês devem lembrar, antigamente, antigamente, como não tinha muito evento de vale tudo aí ao redor do mundo, tinha uma coisa chamada confere. O que é o confere? Cara, você tava lá treinando na sua academia, no caso do jiu-jitsu, aí de repente vinha alguém do karatê querer fazer um confere contigo pra provar que o karatê era melhor que o jiu-jitsu. Bom, isso acontecia muito, tá? Demais. E hoje eu trouxe um confere pra vocês, que é um confere histórico, que é um confere entre Hickson Grace e Chucky Norris. Isso daí faz tempo, faz tempo, eles eram jovens, bem jovens, mas é bem legal o vídeo, que mostra como é que foi a performance de cada um, né? E depois o comentário do Chucky Norris, né? Da luta que ele teve com o Hickson Grace. E eu já falei num outro vídeo aqui pra vocês, acho que foi no vídeo do Omar Salun, se eu não me engano, existe uma categoria de faixa preta que faz os outros faixas pretas parecerem faixa branca, tá? E o Hickson é um desses, tá? O Hickson, ele faz qualquer um faixa preta parecerem faixa branca, e vocês vão ver isso na luta, beleza? Agora, antes de ir pra luta aí, não esqueçam de espancar o like, se inscrever no canal, comentar aqui, livremente, né? Pra gente poder interagir cada vez mais com vocês, beleza? Então, sem mais delongas, vamos pro vídeo. Valeu! Já estamos acabo desde o Brasil e Rocky Vila. Vamos aos materiais desta vez, vamos aos personagens, vamos ao Alexandre dining, Você vai pegar o seu lado, você vai pegar o seu lado. E então você vai pegar o seu lado. Não estou me deslizando o meu lado. Tchau, tchau. Como eu comecei em jiu-jitsu, eu estava em Rio de Janeiro, em um dia de vacaçamento. E eu estava indo para todas as diferentes escolas de artes e estava trabalhando. E em cada escola que eu fui, o nome de Gracie Jiu-Jitsu estava aparecendo. E eu falei, oh, man, Gracie Jiu-Jitsu. E eu falei, eu tenho que saber quem eles são. Então, eu finalmente traquei eles em Rio, e eu fui para o seu escola. E eu conheço Mr. Gracie, o meu pai. Eu conheço Hickson Gracie, que era o campeão mundial naquela época. E o Horação, eu acho, Gracie. E eu me perguntava se eu pudesse trabalhar com eles. E eles falavam, muito cordial. E eu falei, of course. E eu estava em jiu-jitsu, então eu pensava que eu tinha um braço de graça. E eu estava em jiu-jitsu, então eu fui para o campo com o Hickson Gracie. E eu não tinha uma aula de graça em minha vida. Ele jogou com ele. E eu estava em jiu-jitsu, então eu estava em jiu-jitsu, 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 eu estava em